Fundamental no princípio da campanha ter a certeza da eficácia de todos os bicos do pulverizador. Muitas vezes por estar parado uns meses, o próprio pó e algum resíduo pode entupir os bicos. Portanto é muito importante ou fazer todos os testes possíveis ou fazer mesmo a inspeção obrigatória. Este pulverizador tem a inspeção feita mas mesmo assim é preciso ter cuidado porque a primeira vez que é utilizado há muita tendência para alguns bicos não estarem a deitar o débito certo. E isso é fundamental para uma melhor eficácia e poder reduzir as doses para que haja uma boa eficácia do produto. Uma das formas expeditas de vermos se os nobulizadores, se os bicos estão a deitar todo igual em todos os setores é colocar estas mangas com escala para ver se temos uma boa distribuição ao longo de toda a rampa. Portanto a experiência vai ser feita com um determinado número de tempo para ver se todos os sacos vão levar a mesma quantidade de líquido. Não tivemos sacos suficientes para a totalidade dos bicos mas o que interessa é pelo menos em cada setor ter noção se há diferença. Este pulverizador tem 5 setores diferentes que podem ter eletroválvulas que são reguladas aqui na zona traseira. Portanto esta zona é a que faz a regulação de pressão de cada setor. São as eletroválvulas que fecham e abrem isto. Vamos agora a fazer as coisas. Vamos colocar o pulverizador com a pressão de trabalho. E vamos começar a pôr água na barra. Convém estar neste caso, neste caso, o nosso pulverizador trabalha a 3 kg. É a partir daí que devemos manter a pressão nesses 3 kg. Vai, 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 iniciou-se o seu trabalho. Vai, 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 iniciou-se o seu trabalho. Temos alguma espuma ainda dentro do pulverizador porque utilizamos algumas detergentes para lavar a canalização. Esses detergentes, no fundo, são soluções que se devem de utilizar no fim da campanha para não deixar resíduos de herbicida ou insecticida dentro do pulverizador. Portanto, aqui o que vamos comparar é o tempo para ver se não há desvios muito consistentes. Aqui não estamos a ver o débito dos bicos, estamos a ver se há homogeneidade entre os bicos. Isso é que é muito importante. Estes tubos têm uma escala, pois servirá para tirarmos os valores e fazermos uma média ponderada para ver o desvio padrão, para ver se há realmente alguns bicos que estejam a deitar de mais ou de menos. É fundamental que haja uma proximidade nos bicos. Vamos tentar utilizar o mais tempo possível para uniformizar, não ultrapassando a escala para podermos ter capacidade de fazer registro. Vamos parar agora, que alguns deles já estão a atingir 1,5. Agora devemos parar um bocadinho para que esta espuma assente e depois tirarmos o registro da água. A próxima fase é medir os milímetros que estão entre os dois sub-riscos, para depois fazer a proporção. Por exemplo, este tem 1,5 da escala grande. Quantos milímetros tem agora a serrima disso? 20 milímetros. Portanto, fica depois registado em papel e faz-se depois a estatística destes valores.